Ó, tem a entrada, a entrada Oi gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, aquele ali no fundo do vídeo pulando E bom, sejam bem-vindos ao meu vídeo perfil Eu nasci em 27 de dezembro de 2004, praticamente junto com Jesus Cristo Eu nasci em São Paulo, mas eu morei basicamente minha vida inteira em Guarulhos Eu cresci junto com meu irmão, o Vitor, meus pais, o Wagner e a Solange E os meus segundos pais, que são meus avós, Raul e Aparecida Desde sempre eu gostei de cinema A minha infância foi basicamente eu e meu irmão, passando a tarde na casa da minha avó Vendo filmes A gente adorava ver Star Wars e uns filmes de ação e terror bem ruinzinhos Inspirados nesses filmes, a gente pegava o celular da minha mãe Baixava um monte de aplicativo que tinha aqueles efeitos especiais bem toscos E a gente adorava gravar cenas usando eles Como por exemplo essa aqui Eu avisei gente, elas eram bem toscas mesmo Mas além do audiovisual, eu sempre tive uma outra grande paixão Os bumerangues Não, não tô falando dos vídeos do Instagram E sim, é tipo do Batman Boomerangue, parece um negócio complicado Mas não é, na real ele é bem simples Eu só jogo Eles voltam E eu pego Simples assim E aí a gente tem vários tipos de bumerangue Que são os que eu uso nos campeonatos Tem aqueles que vão mais rápido Aqueles que vão mais longe Enfim, são vários tipos mesmo E não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui Então, vamos voltar pra minha vida? Até meus 15 anos, minha vida seguiu bem estável Mesma escola, mesmo grupo de amigos Tudo na normalidade Até que em 2020, passei pela maior mudança da minha vida Fui morar em São Paulo Uma nova cidade, longe de todos os meus amigos E pra piorar, veio a pandemia Que me deixou ainda mais distante deles Eu nunca me senti tão sozinho na minha vida Então gente, assim como todo mundo Eu fiquei completamente maluco durante a quarentena Eu não tinha coragem de abrir a câmera do celular Então eu não tenho nenhum vídeo dessa época Mas eu tenho três fotos Que eu acho que resumem bem ela Essa foi em 2020 Eu tinha muito medo de pegar corona Então eu não saí de casa pra nada Nem pra ir no cabeleireiro Por isso ele tá desse tamanho, meu cabelo Essa foi no início de 2021 Pedro de Cabelo Rosa Ele tinha esperança de que tudo ia mudar esse ano De que a vida ia voltar ao normal Então eu resolvi mudar também, sabe? Porém, como a gente sabe, as coisas não voltaram muito ao meu normal Aí quinto o Pedro de Cabelo raspado Nessa época eu tava completamente deprimido E a química tinha estragado meu cabelo Porém, uma coisa boa aconteceu durante a quarentena Eu tive a certeza de que queria fazer audiovisual E bom, chegamos no presente 2022 foi um ano intenso Eu vivi tudo que não consegui viver na pandemia Conheci pessoas incríveis Estudei que nem um condenado E consegui passar na USP Depois de tanta loucura Eu tô aproveitando esse breve momento de alívio Pra poder parar Respirar e absorver tudo o que aconteceu Eu fico muito feliz De poder olhar pra trás e falar Que eu sou a pessoa que aquele pedrinho sonhava em ser Acho que é isso, por enquanto Eu vejo vocês por aí Espero que numa tela de cinema Eu vejo vocês por aí